Meu deus! Meu deus, é um lagado! Não tem bom, não tem bom! Mataram uma pessoa na frente da gente! Que isso, cara! Ó, modo sério, hein! Assassinaram uma pessoa na nossa frente, cara! Que isso, mano! Modo sério, pega o mapa aqui, ó! Modo sério, modo sério, sem risadinha, sem risadinha! Kayan? Oi! Oi! Kayan, olha o que eu tenho aqui, Kayan! Tô com ouro! Nossa! Tô com ouro, Kayanzinho! Tô puro! Será que é fácil? Ah, aqui eu já tenho Oktaut! Fala comigo! Fala comigo! Comigo! Porra, meu! Sério? Que? Não, não, não! Sei não! Aqui não é festa que gaúcha não! Aqui não é churrasse não, vá! Aqui é bom! Como tem que ir na churrasse aqui? Espera aí, deixa eu ver isso aí! Ô, vai fazer um churras aí, rapazé! Nossa, mas encheu de trap, né? Então, né? Cê viu? Mas tem patinado! Ô, porra! Não vai fazer nada, ó, gente! Deram um tiro aí, ó! Eu tava com medo, desculpa! Ficou que você ia me machucar! Ah, não! Ah, não! Nossa! Não, Raul, por favor! Pera aí! Não, dá licença! Não, Raul, pera aí! Dá licença! Pera aí! Boa tarde, Raul! Minha mulher diz que eu vou... Vem ser não! Bora! Pera aí! 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 Sai da casa e me ajuda aqui, ó. Ai, tem que ajudar, velho. Vamo lá, vamo lá. Vamo salvar o mundo. Vamo morrer, velho. Ô Raoni, eu tava estrei, tá? Pô, mas vai tomar no cu, meu. Raoni, seu imundo. Ai, brincadeira. Vem então, Raoni. Vem então, seu lixo. Toma. Minha mulher disse que eu vou pro boteco, beba terra e choca. Ai, não é que eu chego dando os PT lá. Ai, brincadeira. Ô, doeu. Opa. Seu bosta, seu bosta. Seu merda. Me dá o spray, dub. Dub. Ele deve tá é morto essa hora. Criminosos aqui, velho. Sai, só mete o pé. Meu, não. Cãezinho, cãezinho. Destrói ele. Eu tenho um plano. Ele é muito bom. Tô metendo ao pé, rapaziada. Não. Não, velho. Ah, não, mano. Não, velho. Alô? Alô? Ah, não, mano. Oh, meu Deus. Calma, amigo. Eu tô chamando um cara aqui. Não morre. E quem disse que isso é problema meu? Alô, alô? Pedro? Oi, oi. Opa, senão também tem? Quem tá aqui? Cadê o Pedro? Pedro? Oi. Pedro, você é o Tommy Jarvis, cara. Você é o Jarvis, cara? Eu sou o cara. Voltei. Nossa, o Raul vai vir, velho. Não tem bateria nem nada não. Eu tava com a chave lá, velho. Eu tenho uma chave também. Opa, Raul. Tá, porra. Como é que você tá? Cara, só pra te avisar, mano. Os moleque tão arrumando lá a cabine da polícia. Vamo... Quem tá vivendo aqui? O Dub. Onde que o Dub tá? Vamo lá pegar as coisas lá. O Dub tá lá em cima. Não tem nenhuma mulher aqui, né? Incrível. Ah, o João era, mas... Né? Tinha que fazer uma regra aí, ó. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Vamo no outro carro. Vamo no outro carro. Vamo no outro carro. Eu tô, Doug. E você, seu tá? O outro? É. O outro não tem trap. Esse aqui tá cheio de trap. Ele quer levar 12? Não, me dá... Tá. Iiiiiiii... Pega 12. Ih, o Dub foi de F. Eu sei o que é nesse? Ih, cara. Não vai nada não. Corre! Não, não, não! Não, não, não! Tem uma arma aqui pra me defender. Beleza! Ô, Raoni! Não! Não, bora falar, gente! Não! Feliz Natal! Ué, esquece que eu tô olhando a F.U.R.I., é? Não, Feliz Natal, amigo. É isso. É Natal, cara! Não, não! Não, não, não! É Natal, é Natal! Errou! 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 Vai, Trick. Dá um pau, Neil, lá. Muá! Eita! Errou! Olha lá, assim. Não, olha lá, errou. Errou! Errou! Erooo! Santana! Acabe! Erooo! Ai! Nossa! Tá grosso! Tá grosso! Se fudeu agora! Tá morto! Ô Tommy! Tá morto! Tá, tá, tá! Acabei de falar, mano! Aprender a falar! Aprender o português básico aí antes de cê vim falar comigo! Ô louco! Tá sem noção, não tô com a porta! Ah, o moco tá aberto! Ah, ele tá distraído aí! Tá aberto a porta mesmo, quebra a janela aí, o trouxa, ó! Ah, é brincado! Drake, fala aí! Oi! Eu vou indo lá! Não! Senão! Tua vez agora! Não, não, não! Que isso! Ah tá, beleza! Esperem um pouquinho! Não, não! Não é assim que funciona, não! Ô Rony, você quebrou toda a casa aqui, ó! Não, não! Você não sai daí! Não quero não! Não! Ué, eu vou pra brigar! Não quer não! Ah, mas eu corro! Ah, mas eu corro! Porra, você não! Porra, você não! Você tá com a morte, meu! Não quer não! Sai daqui! Vai pra lá! Vai pra lá, vai! Porra, não sei não! Tem um canivetinho pra mim, né? Incrível! Não sei! Não sei! Tá morto iminente! Iminente, meu! Oi! Tem um pouquinho mais! Opa! Sua cara! Ah, eu tava brincando muito com o perigo, não tô com o treino não. Você não sabe brincar, né? Incrível. Vou pegar uma bombinha, que é bombinha, bombinha. Pra você ficar feliz. Ué, eu vou ganhar essa merda no que? Jogador do Dead by. Jogador do Dead by. É, mas tá difícil correr, sei não. Tá difícil de acertar? Pior que tá. Ah, vai de fumo, mano. Sai daqui, carai. Ai! Meu pé! Ah, você cortou meu pé, velho. Meu, seu chato, meu. Aceita a morte. Eu não quero. Não quero, vai embora. Aceita! Não vou. Tá porra! Eu vou te dar uma câncer, Raoni, tá? Depois eu morro. Olha o cara todo reganhado aqui, ó. Eu tô morrendo. Oi. Ai ai! Tá esse maluco, meu? Toma. Que ótimo! Ó, ó. Pulei. Ó, fico indo aí, ó. Ó, vai saw. No, vai. Hot nossa, é extra 4 2 2 2 2 1, vai. Não apura 5 4 2 1 1. Cara, Raoni. Sabe brincar não? Mae claro não. Pela merda eu vou lego, mano. Só vai quando eu quero. Para de chorar, meu. Eu sou chato, hein? Ah, não! O cara está indo com as coisas do lixo! O cara ainda vem de praia! Que lixo! Que lixo! Que lixo! Oi! Meu Deus! F***, tá difícil! Vou ficar com defensa, tá? Não, não! Não! Obrigado, Senna! Tô triste, não tô feliz. Não foi o Jason, eu dou uma bunda. Porque eu estou com o azul e eu... F***, caralho! Oh, Deus. O que eu vou fazer? Aí Drake, eu sei que tu tá vendo esse vídeo e que tu tá devendo agora, viu? Vai ter que pagar. João, seu viado. Sei não, rapaz. Nossa, xingar o vete. Como que você sabe que sou eu que tô com o bagulho? Cara, você acredita que eu só queria te xingar mesmo? Caralho, eu tô aqui do lado do fuzil, mas não tenho nada. Cara, eu tô na estrada principal. Opa, bom dia. Calma, calma. Vamos conversar aí, velho. Não gostei dessa conversa. Vamos concordar, nós dois é vesgo. Oh, oh, oh. Eu sei manja do bait. Olha. Vamos conversar aí, velho. Cadê o João, isso, cara, mano? O João? É? Não sei, né? Nossa, calma aí. Deixa eu baixar a música de xingar, tá muito alto. Tá alto pra caralho, velho. Pera aí. Oh, Drake, vai lá bater no outro cara, vai. Eu vou, tchau. Foi, foi mesmo. Eu volto amanhã. Sei não, você tá perto de alguém no mapa? Sai da terra! Tô. É tu que tá chegando aqui, não? Ah, é tu aqui. Ó, o que que o pai tem aqui? Eu tenho um petardo, velho. Eu tenho dois. Eu tô com um cara que você conhece aqui. Oh, oh, não, 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 não. Eu tenho que cair com o João, eu tenho que cair com o João. Vamos aí, senhor. Ah, não tá uma treta do sul. Sai, satanás! Cara, é assim. Pra cá, eu cheguei. Estêmina, né? João? Tô indo, eu tava aqui pra eles estêmina. Meu Deus, velho. Kayan? Kayan? Já coloquei, já coloquei. Mano, esse aí não teve a mesma reação, velho. Vai se fuder, mano. Coloquei gasolina, caralho, velho. Kayan? Ah, não, velho. Sério? Tem rádio também pra ligar naquela casa, mas eu não liguei. Mas ligou pro Tom aí já, eu vejo? Não, não ligaram não, porra. Ligue, ligue, ligue. Não, 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 não. Ai, nossa, velho. Não, 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 não. Uh, esquimou. Comigo. Ó, que eu te pego, hein? Resistir de novo. Olá, Andrei! Amassado, velho. Não, não, foi amassado, velho. Foi amassado, velho. Pega aí. Mano, eu fui amassado pelo Drake, velho. Ô, Drake, você gosta de um petardo? Gosto. Adoro. Vamos tomar aí na sua cara. Alguém tá com o fusível só pra você ver. NUB, NÃO! Nossa, velho, você não mata o Dub não. Você não mata o Dub. Ele não, ele não. Ah, eu vou matar o T-Bag. Alguém tá com o fusível. Não. Alguém tá com o fusível. Eu vou matar ele. Não, não, não. Não! Eu falei que eu ia matar. Mata o Ram. Mata o Ram. Mata o Ram. Não! Eu falei que eu ia matar. Eu falei. Eu fui de volta. Agora o próximo é você, João. Vem cá, Kayan. Não pegue a porta. O próximo é você, João. Você é o escolhido, João. Ele quer você, João. Ele quer você, João. Não entra aí, seu lixo. Ele passou por cima da perimbeia, assim. Eu passei, eu tô falando, cara. O próximo é você. Caian, se você não entrar no meu caminho, eu não vou te matar, Caian. Vamos conversar. Se você não entrar no meu caminho... Caian, foge, Caian. Por favor. Pode matar esse Caian. Foge, né? Caraca, o que é que se passa aí? Você para com isso. Do que? Ah, é? Ah, é? Tá, agora eu tava vendo a morte, rapaziada. Eu não vou conhecer vocês. Você perdeu, tá assim, certo? Caian. Você sai daqui. Não, bate mais... Não, você gosta? Bate mais, hein? Você gosta, não? Bate mais uma vez aí, só pra eu testar um negocinho aqui. Não, não, não. Bate em mim. Não, eu quero. Bate aí. Não, eu quero não. Caramba, você tá vivo, velho. Toque dos fias. Bate minha mão aí. A gente tem que achar um spray pra você, mano. Eu não vou parar. Eu tô aqui na live de cima. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. É, 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 quase Natal, né? Véspera de Natal. Opa. Fala no banheiro, Kaian, aqui. Tinta, vê se você acha. Pega lá, para. Pega. Errei. Errou. Errei, você acertou e você se fodeou. Exatamente. Oi? Ai, você tá de empurro. Raoni, bota logo aí o fusível, caralho. Kaian, pega aí. Eu tô à procura, caralho. Tá mó quebrar pó aqui, velho. Ele não tá no fusível. Você tá me beijando. Vai fazer o quê agora? Drake! Kaian, atira nele, Kaian, atira nele, Kaian. Kaian, oh, oh, Kaian. Oh, remédio. E é gol do Jason. Kaian, você gostou do gol que eu fiz, Kaian? Ah, não vou nem ter. Você gostou? Sabe como é que eu fiz, velho? Foi assim, ó. Seguinte. Ó, vou te explicar muito bem. Oi, e aí, velho? Você quer aprender como é que eu fiz o gol? Você fechou a porta, Kaian. Se você quer aprender, ó, vem aqui, ó. É muito simples. Ai! Meu Deus, eu tô bugando atrás da porta, velho. Abre a porta pra ele ali. Não, Kaian, eu vou te ajudar, calma aí. Oh, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Oh, vou abrir a porta aqui pra ver a gente. Boa. Não, não conseguiu. Cai. Mentira que eu buguei. Kaian, caian. Você é maluco? Mano, que que é? Boa aí. Kaian, eu não... Kaian... Sei não. Não. No gol! Sei não. Que? Eu morri. Kaian, você tá me irritando. Vou ter que te dar um abraço, Kaian, vem aqui. Abraço é o caralho. Uma eternidade depois... Dois. Mano. Abraço é o Luiz. Ai, já. Ai, já. Ai, já. Ai, já. Ainda roubou ele. Oh, nossa, morreu. Nossa, que merda, morreu. Não tomei, Tomei! Eita porra, mano. Mano, olha isso, velho. Mas é um animal mesmo. O chavela os cabelos ainda. Os. O que é isso?